Música Fala rapazera beleza? Vamos ver quem esteja bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com o Minecraft Murder né E hoje eu não estou sozinho, eu trouxe aqui Cadê o Luiz Felipe? Que Luiz Felipe e o que? Eu sou mega, eu sou da polícia Você não é mais youtuber Luiz? Não, eu sou mega agora, eu sou polícia Sou dos mega Cadê o seu youtuber Luiz? Ali do lado Ah mano, vou embora Relaxa no hype que eu também não tenho Eu não tenho em nenhum lugar, ninguém gosta de mim Vai jogar o que? Vamos jogar um murder E eu vou te ensinar como se seja um murder ou um detetive Alguma coisa Ah Luiz, você não sabe jogar isso daqui não Não, deixa eu te contar só uma coisa Eu nunca sou nada aqui, eu sempre sou inocente, tá? Por que? Eu não sei, o servidor não gosta de mim Eu nunca sou nada aqui, nunca Você acha que você é sempre inocente na vida? Depende, pra que? Então galera, a gente vai entrar aqui na partida Quando a gente entrar, a gente volta Bom galerinha, estamos aqui no mapa Que é o Maze Runner Luiz, tá aqui? Ah, que engraçado Maze Runner Ah, eu sou o Luiz Felipe e não tenho youtube Ah, eu sou o Luiz Felipe e eu como sempre inocente Você é inocente mesmo? Sim Ai, já mataram alguém do meu ladinho Luiz, me ajuda Você já vai pra jogo aí, vai pra grupo Ah, não, 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 calma, calma Não dá pra correr aqui, né Luiz? Não, não dá pra correr não A única coisa que dá de correr é quando é um murder Aí se um cara estiver correndo, tu sabe que ele é um murder Ah, mano Quantos fragmentos tem que juntar? 9? 10 Mano, no meu caso é 9, hein Eu achava que era 9 no rolezinho, hein Ah, você foi enganado Onde você tá? Você foi dibrado Eu tô andando aqui, pegando os fragmentos Você disse dibre? Você disse Ronaldibre? Você disse dibradinho? Você disse Gio, oi Você... Quê? Quê? Bom dia Bom dia Ah Não, é a Sofia Fenoninha É ela? É Ela tá voando de hacker Ela tá de hacker mesmo? Tá, mano, ela é hacker Ela tá voando Mentira Juro por Deus, juro Ah, mano Se ela me matar de hacker eu vou ficar muito triste, juro Cara, ela tá pulando de lugar em lugar, mano Como as... Ah, mano Ah, mano Por que o cara vai jogar murder de hacker? Vai jogar um Sky Wars, não sei É, vai jogar um HG Sei lá Um murder Ah, mano Eu vou ganhar dela, Luiz Fica vendo Você vai morrer pro hacker assassino Não vou, não Quer apostar? Não Tá vendo, ela tá do teu lado Não tá, não Eu tô te falando que tá Você tá me vendo? Ela vai te matar em 3 Olha pra cima Eu tô olhando Olha pra trás 2 Ah, tem Pior que é verdade Não, 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 não Ah, mano Opa Debrada Debrou Ah Olha só, olha só Ah, mano Qual que é a graça de jogar assim? Ah, mano Assassino é hacker Ah, mano Ah, mano Ô, server Vamos melhorar isso daí Por favor, vai Ah, mano Ah, mano Bom, depois da gente ser assassinado por um hacker, era isso Eu tô muito triste Eu também Ah, adivinha o que eu sou Inocente Eu tô falando, o server não gosta de mim, mano Ô, eu acho que, tipo De 40 partidas que eu jogo Uma eu sou murder e uma eu sou gunner Sério? De 40 Juro, juro, juro Por quê? Ah, mano Oi, Luiz Ô, Luiz aqui Ô, Luiz aqui Vem, vem, vem Ô, Luiz aonde? Ô, Luiz aonde? Vem aqui, ó Olha se você não me empurrou, né? Você não me empurra, filho Você não me empurrou, né? Vai, vai, vai Vamos ficar ali na coisinha, na coisinha aqui Ô, ô, ô Cola aí, cola aí Brota aí Colei, colei, colei Cola, cola, cola Tá rolando, tá rolando Vai, vai, vai Onde não está? Não sei, numa cavernona aqui Ô, tá rolando, tá rolando aqui Várias, várias cenas Várias fitas Eita Eu não sabia desse lugar aqui, não Também não Tô, tô, tô Tô até estranhando aqui o cena do coletinho Ah, porque você tem um coletinho e eu não? Hã? Você tem um coletinho Porque eu sou mega Ah, eu quero ser mega pra ter um coletinho também Eu tenho coletinho Eu tenho um scrap também Você tem o quê? Um scrap No Orkut? Não, eu tenho um scrapback Que isso? Um boné Põe um bonézinho Hã? Põe um bonézinho Eu tô brincando Eu tô falando tipo scrapback Entendeu? Aquele tipo de boné É snapback, idiota Ô, sua mula Era só o trocadilho Mula Ah, tá Entendi Meu Deus, eu tenho que desenhar pro mano entender Eu fui até transportado Eu também fui Cuidado aí, cuidado É o carinha que tá atrás do seu, eu acho Luiz Ah, mano Eu acho que esse carinha aqui, ó Eu tô pegando as scrapes Mano, eu não peguei nenhum, juro, você não acredita Eu tô com duas aqui Ah, sorte os amigos aí Sorte os amigos Sorte os amigos Ô, Dudu Louco, você saiu de perto de mim? Não, fala do Duduzinho Ô, Dudu Louco, para Não, fala Eu descobri quem é um Murder Quem? Quem? O Murder É o MG Gameplay Como que é a skin dele? Não Não, é o Dudu Louco É o Dudu Louco? O Dudu Louco é o Murder Dudu Louco é o Murder Se for o Dudu Louco, tá aqui perto de mim, mano Ele tá atrás de ti, tá atrás de ti Não, Dudu Louco, para, para, para Dudu Louco Eu vou ficar louco por ti Morre, mas não perca a vida Morre, mas não perde a vida Ah, morreu Perdeu a vida, perdeu a vida Eu vou te expectar, mano Você já morreu? Eu já morri pro Dudu Louco, mano Ah, o Dudu Louco matou nós, mano Ele é bem louco, mano Ele é bem louco Luiz, a gente tá no cemitério agora Isso não, me dá medo Olha eu depois da festinha onde eu tô Morto Morto Ah, o que que cê é? Ah, sou o de sempre, né? Eu nem falo mais nada Eu só aceito O Luiz não chegou Vê o de sempre aí, por favor É Vê o tipo Vê o tipo Vê o x-bacon aí, vai Sem salada Sem vinagrete Sem vinagrete Mano, esse alvo aquele Tem um monte de scrap no chão, né? Aham Mas na verdade depende Depende do dia Se eu quero vinagrete ou não Por quê? Vamos lá, mano Mano Já morreu? Eu era o murder Jura? Jura E o cara me matou De primeiro Eu falo Não tenho sorte De ser o murder Feio Ele te matou Me matou, mano De primeiro pipoco Assim, ó Puf Eu tô bem Para de rir de mim O Luiz é o melhor jogador de murder Cara, eu sou o melhor jogador desse trem Só que tem dia que eu não dá de jogar, tá ligado? Tipo hoje? Não tenho sorte nenhuma É Tipo agora? Na verdade é só porque eu tô contigo É Eu tô te dando sorte, ó Para Sorte no azar Só se for Mano, você vê Eu vou ser o... Ah, mano Eu sou inocente de novo, mano Eu? Eu vou desistir da minha vida Você não é não Eu sou de que eu te conheço Eu te conheço Eu tô falando Só inocente Ai, Luiz Fala aí, Leval Você sai fora E aí, Leval? Que sorrisinho aí Vamos pro cantinho aí, pô Sai Vamos pro cantinho aí O Luiz morreu O Luiz é real no cantinho O Luiz morreu Ué, você vai pra longe de mim, ó Morreu o Luiz Tô te vendo Tá me vendo? Tô te vendo Ó, mataram já o cara ali Ah, mano O negócio tá muito fácil, Luiz Ó, os detetives são muito bons, mano É lógico Eu quis ler eles Hum 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 Como a polícia Como a polícia Fale, fale Eu gosto do Filme de fome Não, o filme de fome Mais é chato Ah, tem que ser O abandono Então vai, então vai Luiz, manda Esse é o fruto Mano, você diz que esse cara aqui é detetive Olha a cara dele de detetive O safado que me matou Foi ele? Foi Esse menino é bom Não fala assim dele Ele é ruim Não, ele é bom Quieto Tá, vamos ver Traders on Ah Ah, mano, acho que eu vou parar de jogar esse joguinho, mano Ah, eu que não jogo mais, mano O negócio não gosta de mim Eu gosto de você Tá, não importa Nossa Eu tô de Brinks Mint, de Alarx Eu tô de Alarx Essa é velha Você tirou o Alarx, acabou o amor Ah, faz tempo Negócio feio de como diria o Luiz Felipe É mesmo, troço feio Vamos ver esses caras aqui Eles tão de boinha, tão de boinha Eles tão de boinha nada Eles tão na maldade aí, ó Não é que tá na pureza, tá ligado? Representando a firma aí, patrão Firmar mil É, firma tá mil aí, ó Mil grau mesmo, tá ligado? Chegou aí, ó Do bom Mano, eu não conheço nada desse mapa, velho Mano, eu também, mano Eu tô pegando só os scrapes aqui Ficando quietinho na minha Eu não peguei nenhum scrap até agora Eu peguei três Ah, eu tô com medo, mano Eu não gosto de ficar todo mundo perto Porque vem um cara e mata todo mundo Não gosto disso No caso, eu Nossa, vou ficar aqui nessa salinha quietinho, ó No caso e o eu, entendeu? No caso e o eu Não foi bom? Ah, mano Você foi pro jogo, né? Eu fui pro jogo Vou observar o Luiz Eu tô só colhendo aqui Eu tô coletando Quem é que... Quem é o safadão? É um menininho de boné, velho O nome dele é... Ela acha que eu vou cobrar essa cena Vai ser cobrado Artershirts144 Vai ser cobrado Vai ser cobrado Vai cobrar a firma? Vou cobrar o rolezinho assim Vai cobrar a firma? Sim, a firma tá rogando Já fez a arma? É esse menino mesmo Errou! 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 Acertou! Hatch shot Hatch shot Cobrou a firma Matei o cara ainda só pra tirar uma pista Cobrou a firma Cobrei a firma, viu? Foi cobrado Foi cobrado Bom, galerinha Vocês viram que o Luiz cobrou aí nós, né? Luiz Cobrou nós Cobrou a firma Cobrou a firma O patrãozinho tava precisando da cobrança aí Tá ligado? É, o patrão sou eu Patrão talvez não Talvez funcionário Talvez boleia Talvez não Boleia sou eu Mas bom, galera Se quiserem mais murder que o Luiz aí Deixem seu like com seus favoritos aí E é isso aí, beleza? Então é isso aí, Luiz Tchau 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 Tchau